Oi gente, tudo certinho? Graças a Deus, venho trazer boas notícias para todos vocês sobre o consignado. Na verdade, a gente ficou aguardando antes de trazer esse informativo, apesar de a gente já ter explicado para você nos últimos dias que dentro dessa semana que iria iniciar, aí a partir do dia 3, dia 2, dia 3, hoje 31, a data que eu estou fazendo o vídeo, mas vai valer para qualquer data essa dica, então iria ter as atualizações. Infelizmente, nessas atualizações, muita gente será reprovada. Por quê? Pode ser prazo, pode ser que você está com alguma dívida que já foi para protesto, no caso, foi para os órgãos de proteção ao crédito, será as SPC dentro da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil ou dos parceiros da Caixa Econômica Federal como o Banco PAN. Então, nesse momento, a gente vem trazer para vocês, mas isso não significa que você não deve pedir o empréstimo, mas caso você não consiga solicitar na Caixa, nessa dica que eu vou trazer para vocês, que eu acredito que é a forma mais fácil, então você pode procurar Crefisa, procura outras instituições que também estão liberando o empréstimo consignado. Não quer dizer que a Caixa não vai liberar, é porque você também não vai poder receber, tá? Então, fica aqui ligado nessa rapidinha que eu vou trazer para vocês sobre o consignado. Mas antes, eu já te peço aquela ajuda, você ainda não é inscrito aqui do nosso canal, por gentileza, se inscreve e ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. E mesmo assim, você teve dúvida, deixe nos comentários abaixo que será um enorme prazer responder todos vocês, beleza? Então, sem demora, vamos nesse bate-papo aqui sobre o consignado, novidades, tá? Bom, gente, a gente explicou para todos vocês, na outra semana, que a gente tinha recebido notícias sobre atualizações, tanto do consignado quanto do empréstimo SIM. O empréstimo SIM é através da Caixa, Caixa Tem, tá? Então, é exclusivamente só do Caixa Tem, você não consegue solicitar na agência. Claro que existe uma facilidade, se você tiver um conhecimento dentro da Caixa, tiver uma conta, tiver um bom relacionamento com os atendentes, claro que lá tudo pode ser feito, mas na maioria dos casos você não consegue. Então, isso vai valer também, esse consignado vai valer também para o empréstimo do Caixa Tem, que você pode solicitar mesmo pegando o consignado. Após algumas atualizações, muita gente não vai ser aprovado, tá? Então, como eu expliquei, devido o prazo que ficou aguardando dentro dessa atualização, acabou que, infelizmente, teve reprovação. Mas isso não impede que você solicite novamente. O único problema que tem é que existe um prazo para o sistema dar baixa nessa sua solicitação e acaba sem margem. Foi um vídeo que a gente já trouxe para vocês aqui essa semana. Mas, acreditamos que muita gente que ainda não teve a reprovação, já agora, nessa semana, vai ter aprovação a partir aí, já pode ser a partir de hoje, tá? Então, essa atualização caiu hoje, entrou hoje. Então, a gente acredita, toda atualização que entra, a gente acredita que dentro de 24, 48 horas, já começa a ter a correção, porque é onde o fluxo de gente vai ser grande, e muita gente não vai conseguir, mas aí vai diminuindo, porque cada um vai pegando o seu empréstimo e para de fazer os acessos, certo? E aí começa a fluir normal até o sistema ficar fixo, tá? Ficar bem resistente ali a qualquer outro problema. Então, nesse momento, após essas atualizações, como eu expliquei, mesmo você sendo reprovado, você vem e solicita novamente. Mas, muita gente vai ser aprovado agora, tá? Então, fiquem bastante atentos dentro do aplicativo. Se você tiver um acesso e puder ir até uma agência lotérica, a partir do dia 2, dá um pulinho na agência da lotérica, tenta solicitar por lá não conseguindo. Aí, mas antes disso tudo, tenta solicitar pelo aplicativo Caixa Tem, tá? Antes de você se dirigir até uma agência, mas lembrando que nesse primeiro momento que você for tentar fazer o acesso, pode apresentar algum tipo de erro, porque o que está agora, o fluxo que está tendo, eu acredito que depois do vídeo que a gente soltou sobre o empréstimo SIM, então vai ter um fluxo muito grande, porque muita gente também vai tentar solicitar o empréstimo SIM aí pelo aplicativo Caixa Tem. Nesse momento que tenta solicitar vários empréstimos, então o sistema começa a ficar sobrecarregados. Mas, só para deixar o seu coração mais confortável, nesse momento, muitos vão ser reprovados devido ao prazo que ficou, outros, vai ser reprovado mesmo, porque tem menos de 90 dias, muita gente conseguiu um empréstimo com menos de 90 dias, e isso também, não quero aqui falar com vocês, ah, não solicita, tentem, pode ser que consiga, mas depois dessa atualização vai ficar mais difícil, porque os erros também foram corrigidos, alguns erros serão corrigidos, e aí vai impossibilitar a vocês de estarem solicitando. Ah, você vai falar, mas Silvas, eu conheço aqui uma pessoa que teve um empréstimo com menos de 90 dias de auxílio Brasil. Sim, pode acontecer, tá? Então, não estou aqui isentando, mas vai ser mais difícil devido às atualizações que foram criadas, também facilitando, e as margens que estavam com bloqueio, provavelmente essas pessoas que estavam com sem margem, ela vai ter a reprovação automática, e a margem vai voltar ao normal para você solicitar novamente. Então, fiquem atentos dentro do aplicativo, e a gente aconselha, que tentem, vai tentando, tá? Mas acredito que hoje, na data de hoje, por se tratar de começo de uma semana, você talvez não tenha êxito ao ter resposta, você pode até solicitar. Então, peço a todos que a partir do dia 1º, tentem solicitar, tá? Então, dia 1º, dia 2, aí vocês solicitam, mas fiquem atentos ao contrato, para ver se teve alguma retificação, teve alguma mudança ali dentro do contrato, para que você possa receber o seu empréstimo, porque muita gente abriu hoje, no dia de hoje, abriu o contrato, e tinha um contrato lá que era do dia 17 de outubro, tem uma pergunta aqui, 17 de outubro, o contrato foi feito 17 de outubro, e acabou tendo uma atualização para esse contrato, para o dia 29. Ah, mas aí é o final de semana, sim. Mas é a caixa que fez. Então, aí, provavelmente, já essa semana, devido ao dia 29, né, foi feita essa modificação, atualizou, né, o contrato. Então, 29, aí vamos contar 30, 31, sábado, domingo. Então, segunda, terça-feira, provavelmente, o dinheiro já está na conta, dentro desse prazo aí. Por isso, que aconselho todos, que após essa data, tentem solicitar. Porque se vocês solicitarem, e tiver em andamento a sua análise, esse último pedido que você fizer, o pedido que você fizer agora, com certeza vai ser cancelado, se você está em análise. Mas, nada impede que vocês tentem fazer a solicitação. Mas, cuidado com várias solicitações, para não travar margem, e aí ficar bagunçado, e aí você tem que esperar um tempo maior para solicitar, tá? Então, fica aqui essa super dica, mas se você já recebeu a resposta que foi reprovado, tentem. E se a margem desce em margem, então aí você já sabe, é isso mesmo que eu expliquei para vocês aqui, beleza? Eu espero ter te ajudado, e teve dúvida, deixe abaixo. Boas notícias para todos. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus, e valeu!